Notícia da madrugada, um homem é assassinado na porta de casa no Recreio dos Bandeirantes. Leonardo Salles acompanhou tudo de perto. Acer Monteiro da Silva, de 42 anos de idade, foi morto na porta de casa na zona oeste da cidade. Ele seguia em direção à praia do Recreio dos Bandeirantes, na altura do Poço 12, quando foi interceptado por dois homens e um carro. Um deles, vestindo uma touca ninja, efetou vários disparos com uma submetralhadora. Acer foi baleado, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na hora. Câmeras de segurança de prédios da região podem auxiliar a polícia na identificação dos criminosos. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.